Agora, uma e sete da tarde, a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma para os católicos. Em Sorocaba, está sendo realizada uma missa na Catedral Metropolitana da cidade. O Basílio Magno já está aqui na tela com a gente, continua por lá. Bazar, tem mais missa programada para hoje, né? Pessoal que não puder comparecer aí essa missa e quiser demonstrar fé, também tem mais missa ainda hoje, né? Tem sim, Nolan, a tradicional missa, não é? Do período da noite e todos os fiéis, claro, estão convidados. Quem não pôde comparecer hoje, comparece aqui depois das 18 horas. A gente acabou de ter aqui, Nolan, o momento da comunhão. Agora vai ter um momento de oração, um momento em que as pessoas fazem aquela reflexão, também pedem o perdão pelos seus pecados. A missa que é presidida pelo arcibismo de Sorocaba, Dom Júlio Endi Acamini. A gente observa aí, olha, a igreja completamente lotada, não é? Um clima, inclusive, de muita fé, de emoção, né? Aqui tem cerca de 500 lugares. Todos, como eu falei com você no início, Nolan, estão completamente lotados. Agora, esse momento é a benção das cinzas e, logo em seguida, a imposição das mãos. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho do que o arcebispo está falando. Lembrando que a quarta-feira de cinzas é aquele período em que você tem que fazer uma reflexão, né? Lembrar que a gente não é melhor que ninguém. Lembrar que o nosso corpo pode virar cinzas. Daí a importância, Nolan, inclusive o arcebispo falou disso aqui, a importância da humildade, da gente se preocupar também com o próximo, não é? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. E a gente está aqui nessa terra para servir. Lembrando que a missa de hoje marca o início aí da quaresma, que é aquele período em que os católicos, após a quarta-feira de cinzas, eles se dedicam à penitência, à preparação para a Páscoa. Que é o momento aí de muita reflexão, momento de você pedir a Deus, a Cristo, que perdoe os seus pecados. E a missa continua aqui, né? Sob um clima de muita emoção, né? Agora o arcebispo, ele se dirige ali aos fiéis, né? No centro do altar, ali falando é o padre Itadeu, que é o pároco aqui da Catedral Metropolitana de Sorocaba, que fica no centro aqui da cidade. Gente, eu volto com você no estúdio, Nolan, e a gente vai preparar uma matéria muito especial, logo mais à noite, para o Noticidade. Para quem não pôde comparecer à missa aqui, vai acompanhar todos os detalhes em nossa reportagem, logo mais no Noticidade, às 7h20. Nolan. Obrigado, Basílio, pela sua participação. Quem está acostumado a ver o Basílio, né? Sempre falando alto, né? Ele está falando um pouquinho mais baixo até em respeito aos fiéis, porque realmente começa agora, gente, o período de quaresma para os católicos, que é um período importantíssimo, são 40 dias aí a partir de agora, momento de muita reflexão. Começa também, inclusive, a campanha da Igreja Católica também, a campanha da fraternidade, que esse ano tem como tema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele, ou seja, fala aí sobre a atitude do bom samaritano a ajudar aqueles que os outros não se importam, né? Que os outros não se importam. Fala um pouquinho de solidariedade. Então vamos pensar um pouquinho também, quem sabe, ajudar o próximo aí, aproveitar e todo mundo ficar envolvido nessa campanha da Igreja Católica, independentemente, né, qual seja a sua religião, ajudar o próximo é uma atitude de todo mundo que tem um pouquinho de fé, né? Quem tem fé ajuda o próximo.